A menina do Mantela tá fudendo de montão Eu gosto branco pra caralho Já te cortei, te cortei não A menina do Mantela tá fudendo de montão A novinha passa mal, a novinha passa mal E quando chega lá Vamos se juntar nós três e taca, 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 pica nessa novinha Taca, 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 pica nessa novinha Vamos no aquecimento Vamos no aquecimento Já te cortei, te cortei não A menina do Mantela tá fudendo de montão Já te cortei, te cortei não A menina do Mantela tá fudendo de montão Taca o cu, taca, 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 taca tudinho em cima da piroca Já te cortei, te cortei não Já te cortei, te cortei não A menina do Mantela tá fudendo de montão Eu gosto muito pra caralho A menina do Mantela tá fudendo de montão A menina do Mantela tá fudendo de montão